Paca, vermelha, aí vem Mr. Retrolo Cuidado com a bunda, meu irmão Essa é a hora, meu patrão, vambora, vamo pra cima Já tem o recorde de, olha aí, já tem A liderança, 1889, a Xaviriane, vamo pra cima, doutor Levanta a cabeça E aí, o que não veio pra cá, com o Pai Flamengo, o cara veio, o cara veio, o cara veio, o cara veio